o pessoal boa tarde eu tô aqui pra publicamente mandar uma mensagem para o doutor Rogério doutor Rogério queria que o senhor respeitasse o luto do doutor Murilo eu acabei de passar agora no bairro Nossa Senhora da Saúde e está tendo uma carreata sua lá com vários carros com barulho ensurdecedor o prefeito Zé Antônio decretou luta oficial e suspendeu a sua campanha eu não tenho visto nenhum prefeito nas ruas nesses dias nós estamos em luto o doutor Murilo era um colega de profissão seu doutor Rogério por favor respeite um homem que ficou 40 anos lutando pelas pessoas esse homem partiu esse homem deixou um legado aqui em Tumbiara e nós estamos neste momento passando por um momento de luto a política não pode ser feita dessa forma a política não está acima de qualquer coisa acima do sentimento das pessoas por favor doutor Rogério respeite o luto da cidade de Tumbiara ok muito obrigado tamo junto meu amigo Elivelton Romarim ninguém segura nós agora mais não agora acabou o velório acabou já enterraram o carneiro agora acabou meus amigos só alegria pau na boneca tô só vindo uma fita do doutor Murilo ele tem assim costumo de mexer com mulher dentro do consultório aí mexe até com mulher casada já comeu até mulher de médio de consultório se provar isso vai tá bom política pra ele vai ser igual o vôo de Deus quem via seria espirito e plantar uma mulher vai virar o doutor Murilo de Deus diz que ele comeu não é mulher doutor c**** que faz um consultório de fita aqui não de Deus a doutor Murilo de Deus